Simone Morena Feche os olhos, tiro a roupa Só sua boca tem o mel Que acalma meu desejo E me leva até o céu Surreal e bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Lay the whistle On my pillow Lay the window On my ground But it's lonely Silence, silence When the window I'm on the round Touch me now I close my eyes Dreaming the way Must have been love What is over now Must have been good But I lost that somehow Must have been love But I lost that somehow A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Feche os olhos